PS2, só a cabeça, tudo lascado, tudo 5 conto cada master aqui, como é que tá? E essa aqui é uma case pra você segurar o console, essa aqui é de borracha. Mas o que tá acontecendo aqui? Shopping? Tá mais caro que na Tectoy? O que tá acontecendo? Muito frio, tá muito frio, bora lá para o encontro do mais raro na melhor feira do rolo de São Paulo. Canalha, dá um liga, ó, chaveirinho do Mario, bonitinho, o do Sonic aqui, ó, do Ken, olha que legal esse do Ken, do Street Fighter. Esse é os de 5, né pai? Olha, esse é os de 5 conto, falei pra você que eu ia achar, mano, e aí a gente veio aqui, ó, um Super Nintendo aqui, 270 reais, é isso mesmo? Roda jogo de Play 1 também? Não? Play 2, Xbox. Ah, garantia de 3 anos, é isso? Olha aí, ó, um Playstation 3 aqui, 650, mas o que tá acontecendo aqui? É lançamento esse aqui? Lançamento. Não é o 5 que lançou agora? É o 3 mesmo? Olha aí, ó, emoções fortes, podemos sentir, ó, ó, um Super Boy aqui, ó, esse Super Boy aqui. Esse já tá rolando aqui na TV. Ah, esse é o que tá funcionando na TV? Ah, não é o quê, 20 conto? Não, é 70 reais. Ah, 70 reais. Ainda bem que controle, funciona, tem quantos jogos? 400 jogos. 400 jogos, tudo repetido, mas tá aí, ó, funcionando, Super Boy, ó, é o primeiro que eu vejo funcionando, né, mano? Olha aí, pai, achamos aqui um pinball da estrela, olha que da hora, vem com liga e desliga, só que esse aqui tá faltando um botãozinho. Quanto que é esse pinball aqui, pai? Hã? Quanto que é esse aqui? 10 reais. 10 reais? É. Ainda bem que essa fonte aqui, né? É. Isso aqui é a fonte dele, né? Olha a fonte dele. É, tá daí? Sei lá, acho que é. Não é, não. Não é, não? Super dado. Tá certo, ó. 10 conto, solta 10 só de raiva. Olha aí, pai, olha o tamanho dos kibe aqui na banquinha do Márcio, mano. Você é maluco, filho. Isso aqui é pra alimentar uma família, mano. E, ó, e é feito ao vivo aqui, ó. Ao vivo é assim mesmo. Márcio, quanto que é um kibe desse aqui, Márcio? 7 reais. 7 reais? Ah, porra, eu comer pra todo um. E o Márcio tá ali, ó. Regaçando ali no pastelzão, ó. Não dá nada. Quanto que é as guitarras? Ó, 100 reais uma. 100 reais uma. Se for levar as duas? 120. 120 nas duas. Dá pra jogar em casa de parceiro. Sorta 5 só de raiva. Vamos fazer parceirinha? Aceita, picos? Picos, cara. Não dá nada. Feira do rolo aqui, ó. Tá estralando aqui em Guarulhos, pai. É só muamba, filho. É só qualidade, filho. É pra aplaudir de pé, borracha. Deixa o like aí, ó. A feira tá lotada aqui, pai. Tá lotada, tá lotada. Os bonequinhos. Nossa, é pesada a peça, né? É chumbo. É chumbo as pecinhas aqui, ó. Tem o nome dele. Tem o nome. Olha que legal, ó. O nome dos bonecos aqui. E é chumbo. As peças é pesadas, pai. Cê é doido. Rapaz, tá pedindo 300 reais, tá? O negócio aqui é muito pesado, de qualidade. Vê o nome dos soldados aqui, ó. É tudo embaixo. Isso aqui são peças de um tabuleiro de xadrez do Star Wars, mano. Da hora, ainda vem uma maleta aqui embaixo. Tem mais coisa aqui dentro. Olha aí, pai. A chama aqui, ó. Um flyer. Playstation 2 aqui, ó. Não, não é Play 2, não. Pera aí. Algo errado não tá certo, né? Quanto que é esse flyer aqui, pai? É flyer? Flyer. 80 reais. 80? Sorta 5, só de raiva? Vamos fazer parcelinha nele? Bora. E tá na caixa, ó. Completinha aqui, ó. Ó, mas aqui, ó. É cereja do bolo, hein? Esse aqui, ó. Deixa o like aqui, ó. Um Master System da Tectoy, filho. Opa, aqui, o que, o que. Quanto que é esse Master aqui? Isso aí, 300. 300? 320? Como é que tá acontecendo aqui? É shopping aqui? É. Opa. Tá mais caro que na Tectoy? O que tá acontecendo? Bom, Master System 3 compacto com Sonic na memória. Não dá nada. Olha aí, ó. E, ó, pai. Aqui, ó. Tem um monte de joguinho de Xbox 360. Vendedor falou que tá baratinho no precinho, né, pai? 50, no precinho. 50? Mas o que tá acontecendo aqui? É shopping? É muito barato. Mas é por quilo? Como é que é os 50? Ó, agora, mas o que me impressionou mesmo foi aquele PS2 do Call of Duty. Aquele do Call of Duty tá quanto? 280. Tá desbloqueado. Roda Play 4 também. Roda. Olha aí, ó. E esse... Não, e esse aqui? Esse Play 2 aqui na caixa branco? Esse aí tá 380. 380. Esse aqui roda Play 1, Play 2, Play 3? Play 2, Play 3, Play 4. Só não roda isso aqui. Meu irmão. O que que eu tô fazendo aqui? Eu tô botando minha vida em perigo aqui na feira, ó. Não dá nada. Olha aí, pai. A chama aqui, ó. Um brinque game. Aqueles minigames das antigas aqui, ó. De 999 em 1. Ó, Playstation 2. 120 reais o FET. Tá funcionando esse aqui, pai? Esse é o PL. Ah, é o PL, mas tá funcionando. Já tá funcionando. Ah, tá. 120 reais com o PL. Gaveta, então, tá tudo fodido. Tá tudo lascado. Olha aí, ó. E o brinque game? Esse é os de 5, né? Eu peguei hoje. Esse pegou hoje, né? Peguei hoje. E foi menos de 5, hein? Foi menos de 5. Tá certo, ó. E esse aqui é a vista no dinheiro no Pix ao vivo? É 120 mesmo? 120. 120 reais, ó. Aí, pai, a chama aqui é um PlayStation 2 que vale a pena, ó. 120 conto. Mas tá 20 conto o memory card, ó. O cara já lascou com a gente, mano. Ah, mas olha aqui o memory card aqui, ó. Ah, esse é o do console. É. E opa. Controlezinho piratinho aqui, ó. Eu acho que esse conto. Eu acho que provavelmente esse aqui deve estar com o PL, viu? Tá certo, ó. Efeito isso aí. Canelha, a gente fez uma pausa aqui, ó. Pastelzinho aqui do Márcio. O melhor pastelzinho de Guarulhos, ó. Emoções fortes podemos sentir aqui agora. E outra, se você é novo no canal, já se inscreve aí pra dar essa força pra gente aí, mano. E bora lá, vamos arregaçar esse pastel aqui, ó. Eita borracha, chegamos aqui, ó. Só joguinho de PlayStation 1 e Dreamcast, ó. Tudo no esqueminha sujo, né, pai? Daquele jeito. Daquele jeito, ó. Tudo quase original. E quanto que é um desse aqui? 3 milhão. É, na 3 reais cada um? Sorta 5 só de raiva, leva 1 quilo? Leva 1. Leva 1 quilo, ó. Olha aí, joguinho de Play 1 ali, ó. Rapaziada aqui tá comprando a roda aí, ó. Fazendo lote ali, ó. E joguinho de Dreamcast, ó. Bom que a mídia já funciona, já é tudo testado. Garantia de 3 anos, é isso? E a quantidade vai até 5. E esse aqui, você já viu esse aqui? Olha aí, gente. A case do Game Boy. E essa aqui é uma case pra você segurar o console. Essa aqui é de borracha. Quanto que é essa aqui, pai? Deixa eu ver com o meu irmão. E o rapaz vai ver o preço aqui, ó. Olha os joguinhos aqui, ó. Um Super Pro 3. Aqui um TPC 1. Um Famicom aqui. Um controlezinho de Nintendo Wii. Olha os joguinhos de Super aqui, ó. Ó. Dá um liga. É só emoção forte aqui agora, pai. Olha esse Super aqui, ó. Essa é só a fonte aí. Pode ficar pra ver? Tem que esperar ele chegar? Tem que esperar ele chegar? Olha aí, ó. Não dá nada. Faz aquelas moeiras, né? Vai, JK. Faz a propaganda, vai. Quanto que é esse Super na sua mão, JK? Na minha mão, 250. Mas o que tá acontecendo aqui? É shopping aqui? JK que não vem na 250, ó. Sabe por quê? Ele tá doente. É caramelo. É caramelo. Super Nintendo caramelo. Não dá nada, pai. E, ó. A gente chegou aqui, ó. A gente chegou aqui, não. A gente ainda tá aqui, ainda tocando essa música ridícula aí que vai dar flag no vídeo. Dá um liga, ó. Esse joguinho japonês que ninguém gosta. Falou, meu patrão. Obrigado. Ó, quanto que tá esse joguinho japonês que ninguém gosta? 60 reais. 60 reais, ó. Baratinho. Eu vejo barato que eu pego aqui. É. E esse Master System da Tectoy aqui? Esse daí tá 50. 50 conto. Esse Game Boy aqui não funciona? Esse daí tá 150. 150. Como é que tá acontecendo aqui? É shopping? Shopping. 150 conto. 150 shopping. Muamba. É um item raro. 150 conto. Muamba toda fodida aqui, ó. Não tá no chão. Tá em cima do capu da Feira do Rolo. Item raro. Pelo menos a tela tá boa, né? Eu peguei um ali que a tela tava toda arregaçada. E era quanto? É 150. Aí, viu? Tá vendo? Shopping? Você vê que tem bastante shopping aqui, né, mano? Garulhos aqui e o bagulho tá fervendo, mano. Olha aí, borracha. Acabei de achar aqui um lotezinho de Master System. Tudo por 5 conto, né? Entendi. 5 conto. 5 conto cada Master aqui? Como é que tá? Tô na casa do colecionador. Mas tá tudo igual os jogos aqui? Tem 3 do mesmo? É isso mesmo? 3? Ó, tem 4 do mesmo jogo. Tem mais. Caramba, ó. Tem mais do mesmo jogo. E alguns não funcionam, né? Ó, aqui, ó. Dá um liga aqui, ó. O cara tá vendendo aqui. Esse lotezinho aqui. Esse lotezinho, o cara tá vendendo a 20 reais cada fita. Aí tem um milhão de fita aqui. Eu não sei quanto é que ele tá. O vendedor tá negociando aqui. Tá na febre do rato aqui, ó. Não dá nada. Pede pra Deus tocar no coração dele que ele faz um desconto pra você, cara. Então, eu tô tentando aqui, pô. Não, vai ter que falar. Você não tem que falar. Aí eu vou falindo, vou vir mais pra feira. Vai falindo, vou vir mais pra feira. Só joguinho de Master System da Tectoy, ó. Antigueira, ó. Vem até com selinho original aqui de qualidade, ó. Não dá nada, borracha. Ó, pai. Encontramos aqui um monte de muamba de qualidade, Fih. Cê é doido, ó. Joguinho de Play 3. Tudo na capinha aqui, ó. Ó, o Street Fighter 4 aqui, ó. Que ninguém joga mais. Aí, o que que a gente acha aqui, ó. Super Nintendo na caixa. Esse aqui. Quanto que é um desse aqui, moço? Quinhentos. Mas o que tá acontecendo aqui? Shopping? É o... Quinhentos contos Super Nintendo na caixa, mas funciona? Perfeito. Roda jogo de Play 2, assim? Roda até de Makita. Roda até de Makita. Olha aí, ó. Quinhentos contos Super Nintendo na caixa. Isoport tá bom, né? A caixa, papelão tá todo lascado ali. O mano tá comprando aí um monte de jogo ali, ó. Tá levando a sacolinha, pai. Não dá nada, ó. Esse é os de cinco, moço? Não dá nada. Deu mil contas. Deu mil contas. Olha aqui, pai. Aqui, ó. Só pra você ter uma ideia. Aqui é shopping mesmo. Não tá no chão, não. Tá em cima do carro, ó. Cê é doido, Fih. E esse da Inavision aqui, pai, tá quanto? 150 nesse, pai. Mas o que tá acontecendo aqui? É shopping? 150 quanto? Em cima do capô do carro? O cara quer lascar com nós tudo aqui, ó. E um Super Nintendo Baby desse? Sai quanto? Esse daí tá 220. 220? Não, mas eu quero só ele. Eu não quero o Super e o Play. Vai com tudo. Vai com controle. Vai com tudo. Garantia é três anos. A garantia é a falta de contas, mano. Isso que é a garantia pra você. E o Super Nintendo? Só a cabeça? Só a cabeça tá quanto? 130 reais, Super Nintendo, só a cabeça. E essa caixa aqui? Olha, olha onde o cara me põe a caixa. O cara me põe a caixa aqui em cima. Nós tamo aqui na feira, pai. Cê é doido? Só essa caixa aqui sai quanto? Essa caixa aqui sai quanto? 50. 50 quanto? Caixa vazia do Play. Olha aí, Sérgio Henrique de Fortaleza. Não dá nada, ó. 50 quanto, ó. E essa daqui não tá no chão, não. Ela tá em cima aqui do... Ela tá em cima do retrovisor do carro. A caixa tá toda suja aqui, ó. Mas não dá nada. Rapaz, aqui a gente encontrou o quê? A gente encontrou Playstation 1, ó. Olha o tanto de controle. Controle Muamba. Só controle... Eu não vou falar com ele não, vou falar com você, ó. Ô, tio. É legal, ela que tem ela, meu tio. Ele não vende. É só ela. Ô, tio, quanto que tá esses controlezinhos aqui? 5 reais. Mas é 5? Sorta 5 só de raiva? Sorta 5. É nada? E dá. Sorta 5, ó. 5 a pouco. Já vamos levar a caixa. E esses Play 1 é por quilo? É 30 reais. 30 reais cada. Só a cabeça. Tudo lascado. Não funciona nenhum. E agora, ó. Olha o tanto de PS2 FET. Esse aqui... Funciona algum esses PS2? Tá tudo no estado. Sem... Sem estado. Quanto que você falou? 30 conto. PS2. Só a cabeça. Tudo lascado. Tudo detonado. Tudo fudido. Tudo sem esperança aqui, ó. A única coisa que pode acontecer aqui pra ficar melhor é você deixar seu like aqui agora, pai. Cê é doido, mano. Olha só. Tudo por quilo aqui. Então tá 30 conto. 30 conto. E 5 conto só de raiva, ó. Para mais conteúdo de qualidade como este, considere se tornar um membro do canal. Ou então, ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Nova chave. Link na descrição. E um salve especial para todos os membros nível 1, 2 e 3 e apoiadores com o Pix dessa semana. Nós vamos ao encontro do mais raro. 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 Obrigado.